Agora, no Amigos Esportes, vamos ver a resenha da 24ª rodada, a classificação geral e os próximos jogos da Super Terça pela 25ª rodada do Brasileirão da Série B. Campeonato Brasileiro Série B A 24ª rodada terminou no último sábado com três partidas em Florianópolis, Santa Catarina, no estádio da Ressacada. O Figueirense venceu o clássico catarinense fora de casa contra o Havaí com pênalti relâmpago logo aos dois minutos de partida com o lateral esquerdo João Paulo. Já em Goiânia, no estádio Olímpico Pedro Ludovico, o Goiás entrou de vez no G4 e desbancou por 3x1 o líder Fortaleza. Os gols do Esmeraldino Goiano foram marcados pelo zagueiro Vitor Ramos aos 28 minutos, pelo lateral esquerdo Hernandes aos 35 minutos da primeira etapa e depois aos 32 minutos da etapa final. E o gol de honra do Fortaleza foi do lateral direito Felipe. E em Varginha, Minas Gerais, no estádio de Uzomelo no Melão, o Lanterna Boa Esporte atropelou no segundo tempo por 3x0 o vice-líder Céssia, com dois gols do atacante Daniel Cruz aos 6 e depois aos 13 minutos e fechou o placar com o atacante William Barbio aos 16 minutos. Resultados A abertura da 25ª rodada aconteceu ontem, segunda-feira à noite, em Goiânia, no estádio do Serra Dourada. O Vila Nova saiu na frente só aos 8 minutos do segundo tempo em cobrança de pênalti do meia Alain Mineiro. E o Oeste de Barueri arrancou o empate aos 18 minutos da segunda etapa em chute cruzado do atacante Mazinho, o Messi Black. Classificação A classificação momentânea da Série B está sim, o líder é o Fortaleza com 46 pontos, segundo o CSA com 40, terceiro estão o Goiás e Havaí com 39, em quinto lugar estão o Guarani de Campinas, Figueirense, Atlético Goianiense e Vila Nova com 37 pontos. Nono lugar estão empatados o Ponte Preta de Campinas e o Oeste de Barueri com 34 pontos. Virando a página décimo, o primeiro é o Coritiba com 33, décimo segundo é o Londrina com 30, décimo terceiro lugar estão o CRB, São Bento de Sorocaba e Juventude com 28 pontos. Décimo sexto lugar estão empatados o Criciúma e Paissandu com 26, décimo oitavo é o Brasil de Pelotas com 25, em décimo nono lugar estão empatados o Sampaio Correia e Boa Esporte com 21 pontos. Próximos jogos A 25ª rodada termina hoje com a super terça-feira da Série B, às 7h15 da noite com quatro partidas, em Goiânia no estádio Antônio Ascioli, em briga direta pelo G4, o Atlético Goianiense encara a Ponte Preta de Campinas, que estreia o técnico Marcelo Chamusca no lugar do interino João Berigate, que se desligou da Macaca. Já em Campinas, no estádio do Brinco de Ouro da Princesa, em outro duelo pelo G4, o Guarani enfrenta o Goiás. Já em Curitiba, no estádio do Couto Pereira, o Coritiba encara o Lanterna Boa Esporte. E em Florianópolis, no estádio da Ressacada, o Havaí enfrenta o CRB. Já às 8h30 da noite, mais três partidas. Em Sorocaba, no estádio Walter Ribeiro Nozic, em duelo da zona de Degola, o São Bento encara o Paissandu. Em Caxias do Sul, no estádio Alfredo Jacone, em outro duelo da zona de Degola, o Juventude enfrenta o Criciúma. E em Maceió, no estádio do Rei Pelé, em duelo de campanhas opostas, o vice-líder CSA encara o Londrina, que luta para se distanciar da zona de Confusa 1. E às 9h30 da noite, as duas últimas partidas. Em Fortaleza, na Arena do Castelão, o líder Fortaleza busca a reabilitação em casa, diante do Figueirense, que busca se aproximar do G4. E em São Luís do Maranhão, no estádio do Castelão, em duelo direto dos Desesperados, na zona de Degola, o Sampaio Correia enfrenta o Brasil de Pelotas. E você, confere a resenha dos jogos de hoje, pela 25ª rodada do Brasileirão da Série B, na próxima quinta-feira, 6 de setembro, durante o iAmigos Esportes, o seu canal de esportes. E você pode conferir tudo no nosso portal na internet, iamigos.com.br, clique em Esportes, em seguida em Campeonato Brasileiro.